Será que é isso mesmo? A União Europeia está prestes a aprovar a aquisição da Activision Blizzard? Fica comigo até o final do vídeo e entenda mais a respeito deste tema. Salve rapaziada, salve galera gamer que me acompanha aqui no canal Roberto Indegame, ficando inteirada aí sempre das situações que estão acontecendo no mundo gamer e principalmente dessa aquisição da Activision Blizzard. Se você gosta de ficar informado, claro já sabe, se inscreve aqui no meu canal, aperta o botão vermelho aí abaixo, ativa o sino de notificações, dá uma passada na descrição desse vídeo que tem muita coisa legal, incluindo o nosso grupo no WhatsApp de vendas e venda de consoles de nova geração também, estão os links aí para você. Deixa o like, comentários e vamos para a notícia! A aquisição da Activision Blizzard, que já virou como a gente sempre fala aqui uma novela, ganha mais um capítulo e parece que é um capítulo positivo, um capítulo feliz para quem está aí acompanhando aí, né? É fielmente toda esta aquisição por outros portais e aqui também pelo nosso canal, né? E principalmente para quem está torcendo para que a Microsoft consiga realizar, junto aos órgãos reguladores aí, a aquisição da Activision Blizzard. Um documento sugere que a União Europeia, sim, a União Europeia que pediu uma segunda fase de investigações e tudo mais, aprovou, a União Europeia aprovou ou está prestes a anunciar aí a aprovação da aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Eu vou mudar aqui a tela para vocês, para que vocês possam acompanhar essa notícia comigo. O documento diz que a Comissão Europeia aprova a aquisição da Activision Blizzard pelo Xbox, né? E eles colocam aqui, ó, de acordo com o documento compartilhado por um dos maiores sindicatos dos Estados Unidos, a Comissão Europeia aprova a aquisição da Activision pelo Xbox. Foi até rápido, né? Segundo o documento, que é uma crítica à abertura de uma fase mais detalhada, né? Da investigação pelo FTC, como se a União Europeia não tivesse feito isso também, né? Mas tudo bem. O órgão regulador da União Europeia aprova a aquisição da Activision Blizzard pelo Xbox, mesmo iniciando uma segunda fase de investigações. Confira o documento. Então está escrito basicamente o quê? Cada fusão corporativa deve ser avaliada, imerta e considerar o impacto sobre os trabalhadores. Legal, bacana. Apesar dessa ação da FTC, estamos confiantes de que um juiz federal ficará do lado dos trabalhadores, da Comissão Europeia e dos inúmeros outros que apoiam esse acordo para os trabalhadores de jogos finalmente tenham a chance de melhorar suas vidas e criar uma empresa mais forte por ter um sindicato de trabalho. Olha só isso, galera. O que isso quer dizer, né? Sugere que realmente a União Europeia está aprovando, irá aprovar a aquisição da Activision Blizzard. Eu achei, cara, que aconteceu algo inusitado nessa aquisição, nesse processo aí. Porque, tipo assim, cara, o FTC, o órgão regulador dos Estados Unidos, que eu nunca achei que ia fazer isso, processou a Microsoft, né? Com intenção até mesmo, talvez, de barrar a aquisição. E a União Europeia veio em defesa da Microsoft. Eu fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar no cardzinho aqui para vocês falando disso. Eu achei impressionante, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. São capítulos impressionantes desta série, né? Com esses atores fantásticos aí. Elenco de peso, FTC, União Europeia, CMEI. Caraca, meu, eu realmente fiquei impressionado. E agora a União Europeia mandou, emitiu um documento, né? Já tinha emitido, na verdade. Meio que defendendo a Microsoft, meio que indo a favor da Microsoft dentro dessa ação do FTC. Ó, FTC, vocês estão falando abobrinha, é besteira. E no meio eles colocam, meu, a gente tá engajado. Sabemos que o juiz não vai, não vai dar trela pra esse tipo de coisa, porque nós estamos avaliando, né? E ele diz ainda, vocês viram? Só que coisa interessante que ele fala assim, é que o juiz, estamos confiantes que o juiz federal fica lá do lado dos trabalhadores e da Comissão Europeia. Ou seja, mostrando que a opinião do FTC é contrária, né? Ao que a União Europeia quer. Cara, isso é fantástico. Realmente, se a União Europeia aprovar esse acordo, aí, meu amigo. Nem que o CMEI não aprove, mas já tá praticamente com a mão na taça a Microsoft. Porque eu acho que ali é o lugar mais difícil, realmente, de passar, né? Nem o FTC, eu acho que vai conseguir barrar isso daí com a Microsoft, com os argumentos que tem. O que você acha? Deixa aí o seu comentário. Fica mais uma notícia a respeito da aquisição. Fiquei com Deus. Valeu. Fui, amigo. Fiquei com Deus.